Carotos do Moura Carotos do Moura Carotos do Moura E aí E vem pro meio do povo, balança o povo todo Balança o povo todo, balança E vem pro meio do povo Alô galera do Mora É assim hein Vamos pro dia Até pro dia Cede dos palestões aí Gatinha, sapadinha, você como é que faz Balança o povo todo pra galera ver demais Gatinha, sapadinha, você como é que faz Balança o povo todo pra galera ver demais O sol tá bom demais, ninguém vai ficar parado É garoto do vorá fazendo balançado O sol tá bom demais, ninguém vai ficar parado É garoto do vorá fazendo balançado Balança o povo todo, balança o povo todo Balança e vem pro meio do povo Balança o povo todo, balança o povo todo Balança o potô no balança, e vem pro meio do palo, balança o potô, balança o potô no balança, e vem pro meio do palo. A festa tá bombando uma galera agitada, garoto, todos bebendo, mulherada, tá na pá A festa tá bombando uma galera agitada, garoto, todos bebendo, mulherada, tá na pá É os garotos fazendo balançado, só quero ver se você vai ficar parado É os garotos fazendo balançado, só quero ver se você vai ficar parado Balança como todo, balança como todo, balança E vem pro meio do povo 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 E tá ficando bom demais Bora balançar que esse é sucesso Alô galera e essas pedras que achou Esse é sucesso Oh, paixão Já é madrugada E eu pensando em você A tubar cai lá fora E eu querendo te ver Na parede o seu retrato Que eu ganhei de você E as lembranças que ficou Naquele nosso amor Não é fácil esquecer Por um minuto parei Por um minuto pensei A minha cama varia Na cama cada dia Não adianta brincar Não adianta acertar O nosso amor acabou Só lembrança se corrom Bora ser com ti galera E esse é pra trocar do seu coração É madrugada E eu pensando em você A tubar cai lá fora E eu querendo te ver Na parede o seu retrato Eu ganhei de você E as lembranças que ficou Naquele nosso amor Não é fácil esquecer Por um minuto parei Por um minuto pensei A minha cama varia Essa cama cada dia Não adianta brincar Não adianta brincar O nosso amor acabou Só lembrança se corrom Por um minuto parei Por um minuto pensei A minha cama varia Essa cama cada dia Não adianta brincar Não adianta brincar O nosso amor acabou Só lembrança se corrom Tá legal, tá legal E os garotos do Boraí No estúdio de Rony O Rony Mix aí Alô Ed, menino Carabarra Se vai Ei Eu te lapidei Te guardei Os sonhos mais lindos Sonhei Com você na luz do luar Por você confesso Chorei Toda minha vida Eu te amei Sem coragem pra te falar Que você é tudo em mim Você eu já flutuei Te busquei no sol do luar E dentro de mim te guardei Você é meu anjo Meu céu O meu beijo doce Meu mel E inteligência Meu sim Você é meu anjo Meu céu O meu beijo doce Meu mel Pelo amor de Deus Vem pra mim Eu te lapidei Te guardei Sonhos mais lindos Sonhei Com você na luz do luar Por você confesso Chorei Toda minha vida Eu te amei Sem coragem pra te falar Que você é tudo em mim Por você eu já flutuei Te busquei no sol do luar E dentro de mim te guardei Eu quero ouvir aí Você é meu anjo Meu céu O meu beijo doce Meu mel E inteligência Meu sim Você é meu anjo Meu céu O meu beijo doce Meu mel Pelo amor de Deus Vem pra mim Você é meu anjo Meu céu O meu beijo doce Meu mel E inteligência Meu sim Segura sim Segura sim Você é meu anjo Meu céu O meu beijo doce Meu mel O amor de Deus Vem pra mim É os garotos do ar Eu não aguento mais que você mentira Só passei a minha engana Sair sorrindo Vou mudar todo o meu jeito Você vai se arrepender Você vai ver Quem tá ganhando E quem tá perdendo Vai ficar esperto Vai ficar querendo Querendo o meu bem Querendo o meu gentil E fazer amor no escurinho Quantas vezes o sol nasceu E na cama você e eu Jurando o casamento E eu nem o seu método Fazendo perguntas todo o tempo Você ganhejando o tremendo E eu percebi no momento Que alguma coisa tava errada Conversa enrolada Aí eu parei Foi a gota da lua Acabou O mundo deu a bala E a tia subiu E na noite eu vou sair Vou dar bem essa boca E eu tô virada Sem noção E o meu gentil Eu não sei não Feliz demais Eu tô A gota da Acabou Não aguento mais que você é mentira Traz a minha minha engana Sai de sorriso Vou mudar todo o meu jeito E você vai se arrepender Você vai ver Quem tá ganhando E quem tá perdendo Vai desespero Vai ficar querendo Querendo o meu beijo Querendo o meu beijinho De fazer amor no escurinho Quantas vezes o sol nasceu E na cama você e eu Continuar no casamento E eu meio ciumento Fazendo perguntas Todo o tempo Você ganhe Já me entende E eu percebi No momento Que alguma coisa Acaba errada Começa a enrolar Aí eu parei Foi a gota da lua Que acabou E o mundo deu a bala E a tia subiu E a noite eu vou sair Voltar bem essa boca E eu tô tirada Sem noção E o meu mentira Eu não sei não Se me fingir Mas eu tô A gota da lua acabou Segura a mão Música autoria De Marquinhos Silva Nosso parceiro já tá chegando E chega mais E vem chegando pra dançar É um swing novo Pra galera balançar E chega mais E vem chegando pra cantir É a mais nova dança Quero ter você aqui E chega mais E vem chegando pra dançar É um swing novo Pra galera balançar E chega mais E vem chegando pra curtir É a mais nova dança E quero ter você aqui Um jeito novo De dançar Agarradinho Bem colado Coladinho Pra gente se envolver Uma nova dança E um swing moderado Um forró bem arrochado Pra galera balançar Um novo jeito De dançar Agarradinho Bem colado Coladinho Pra gente se envolver Uma nova dança E um swing moderado E um forró bem arrochado Pra galera balançar Balançar, vai Balançar, vem O swing é gostoso Vem dançar você também Balançar, vai Balançar, sim, menina Arrochadeira Vem dançar aqui pra mim Balançar, vai Balançar, vai O swing é gostoso Vem dançar você também Balançar, vai Balançar, sim, menina Arrochadeira Vem dançar aqui pra mim Temos um grande prazer De convidar aqui o nosso amigo Marquinhos Silva Pra contar conosco Quebra tudo, garoto E o cara é bom, viu Deixa comigo, garotos Marquinhos Silva Fazendo a participação E o CD de vocês, viu É nóis da vida, viu Chega mais Vem chegando pra dançar É um swing novo Pra galera balançar E chega mais Vem chegando pra curtir É a mais nova dança Quero ter você aqui E chega mais Vem chegando pra dançar É um swing novo Pra galera balançar E chega mais Vem chegando pra curtir É a mais nova dança Quero ter você aqui O novo jeito de dançar a gade, vem colar, coladinho pra gente se envolver Com a nova dança, um swing moderado, porra bem arrochar, pras meninas balançar Com o novo jeito de dançar a gade, vem colar, coladinho pra gente se envolver Com a nova dança, um swing moderado, porra bem arrochar, pras meninas balançar Balança vai, balança vem, o swing tá gostoso, vem dançar você também Balança vai, balança sim menina, roxadeira vem dançar aqui pra mim Balança vai, balança vem, o swing tá gostoso, vem dançar você também Balança vai, balança sim menina, roxadeira vem dançar aqui pra mim Balança vai, balança vem, o swing tá gostoso, vem dançar você também Balança vai, balança sim menina, roxadeira vem dançar aqui pra mim Valeu garoto, é uma satisfação imensa, viu, participar do CD de vocês, viu Obrigado menino e sucesso pra vocês, viu Que Deus ilumine o caminho de vocês, valeu, tchau, tchau Um abraço pra hoje, aqui é o garoto pra ouvir Com o coração partido, vou sair Jorando, mas depois vou sofrir Parece que meu peito tá ferido Deixei meu mão pra mim, longe de mim Eu vou pra levar Eu vou trabalhar Aqui é bom demais Mas não deu mais pra me ficar Quando eu chegar em BH, vou parar pra te ligar, te falar Já tô na perna de amor 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 Um abraço pra te ligar, com o coração partido, vou sair Com o coração partido, vou sair Longe de mim Longe de mim Longe de mim Já tô na penadinha do amor, já tô na penadinha do amor Tô indo pra São Paulo com primégio na show Já tô na penadinha do amor, já tô na penadinha do amor Tô indo pra São Paulo com primégio na show Não deu pra parar não Eu ainda tempo pra você ir No volante vou passar nesse cadão Deus no meu caminho Já tô na penadinha do amor, já tô na penadinha do amor Tô indo pra São Paulo com primégio na show Já tô na penadinha do amor, já tô na penadinha do amor Tô indo pra São Paulo com primégio na show O abraço e a galera que estão sempre nos apoiando É o céu na sua vida Pode, pode até chorar Mas não vai achar Conta alguém melhor que eu Se o seu coração lembrar Tudo que fiz por você Será que vai me esquecer? E tá ficando legal demais, hein? Bora balançar essa galera, hein? E o Fábio Júnior na guitarra tá voltando pra quebrar Se bom! Um beijo e outro novo amor Mas se isso não acontecer Aí vai lembrar de mim E vai descobrir que já não sou teu Depois que se perde, alguém é que vai descobrir Quanta falta faz Aí vai querer voltar E quando acordar vai ser tarde demais Pode, pode até chorar Mas não vai achar Conta alguém melhor que eu Se o seu coração lembrar Se o seu coração lembrar De tudo que fiz por você Será que vai me esquecer? Pode, pode até chorar Mas não vai achar Conta alguém melhor que eu Se o seu coração lembrar De tudo que fiz por você Será que vai me esquecer? Alô, não senhor! Tá aí no meio da galera, hein? Balançando legal E aquele abraço pra essa galera aí de Brasília e de Minas Se for! Se for! Balançar! É os garotos! Balançar! Talvez me encontro o amor Mas se isso não acontecer Aí vai lembrar de mim E vai descobrir E já não sou o seu Depois que se perde Alguém é que vai descobrir Quanta falta faz Aí vai querer voltar E quando acordar vai ser tarde demais Pode, pode até chorar Mas não vai achar Conta alguém melhor que eu Se o seu coração lembrar De tudo que fiz por você Será que vai me esquecer? De tudo que fiz por você Pode, pode até chorar Mas não vai achar Conta alguém melhor que eu Se o seu coração lembrar De tudo que fiz por você Será que vai me esquecer? Se o seu coração lembrar Vou fazer Se for! Segura aí a tira Garotos pro barato Eu trabalho Tá ficando legal demais É no estralo da guitarra, eu quero ver os garotos cantando assim, ó Ceia pra toda a galera forrozeira de Minas Gerais, aí Alô, vô, tá gravando, aí Prepara o som que os garotos tá chegando, tô viajando a fim de tocar forró Eu quero ver essa galera animada viajar nessa pegada que nós temos de melhor Siga o grave do teclado espancando, o sonfonado de fazer o xim tremer Com os garotos vamos cair nessa farra no suíque da guitarra até o dia amanhecer Chinela aí, balança cá, no forrazão com os garotos do cora Segura a garota, joga de um lado pro outro, dá uma reboladinha que a morena vai gostar Chinela aí, balança cá, no forrazão com os garotos do cora Segura a garota, joga de um lado pro outro, dá uma reboladinha que a morena vai gostar Estrala a guitarrinha, ó Alô, leis, se der essa sonfona aí, ó É só a batida aí, ó Pá! Eu vou mostrar como é que faz a festa boa, não é à toa que a galera sacudiu Mulher e homem não dá pra ficar parado, tá dançando agarrado, só não dança quem não viu Aí a pouco vou dançar com essa mina, que me fascina com a sua timidez Tô dando a rocha pra galera baladeira, depois manda a saideira e até a próxima vez Chinela aí, balança cá, no forrazão com os garotos do cora Segura a garota, joga de um lado pro outro, dá uma reboladinha que a morena vai gostar Chinela aí, balança cá, no forrazão com os garotos do cora Segura a garota, joga de um lado pro outro, dá uma reboladinha que a morena vai gostar Meu contato é 9831, 5982 Não deu valor, perdeu, não deu valor, perdeu Depois de tanto tempo, diz que se arrependeu Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Depois de tanto tempo, diz que se arrependeu Segura a garota, joga de um lado pro outro, dá uma reboladinha que a dança não tá vendo o caro do cora Eu e a mãe, bora balançar Saiu da minha vida, não estava feliz Foi em busca de outra, que não te quis Passei muito tempo, lembrando da gente Bebendo nos bares, pra tirar da minha mente Das nossas lembranças, quando estava ao meu lado Momentos felizes, nós se passaram Doeu mais tarde, como toda ferida Com o tempo cura, aprendi com a vida Doeu mais tarde, como toda ferida Com o tempo cura, aprendi com a vida Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Depois de tanto tempo, diz que se arrependeu Não deu valor, perdeu Depois de tanto tempo, diz que se arrependeu Ai, da minha arrujada Segura a garota, vem contar comigo Ai, da minha arrujada E ainda não estava feliz Foi em busca de outro, que não lhe quis Passei muito tempo, lembrando da gente Bebendo nos bares, pra tirar da minha mente Das nossas lembranças, quando estava ao meu lado Momentos felizes, do nosso passar Doeu mais tarde, como toda ferida Com o tempo cura, aprendi com a vida Doeu mais tarde, como toda ferida Com o tempo cura, aprendi com a vida Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Depois de muito tempo, diz que se arrependeu Não deu valor, não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Depois de muito tempo, perdeu Depois de muito tempo, arrependeu Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Depois de muito tempo Depois de muito tempo, diz que se arrependeu Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu Não deu valor, perdeu E se foi de vez Se estivermos tão longe Não vou mais sofrer Só quero seguir Voltar a viver Vou compartilhar Vou compartilhar Com outra pessoa Que você se foi Partiu no amor Não vou enganar Nem dizer que não Daria outra chance Desse pro seu coração Não vou enganar O meu coração Que se foi de vez A minha paixão Sem você voltar Eu vou dar um fim Na minha espera Te quero pra mim Não vou enganar Não vou enganar O meu coração Que se foi de vez A minha paixão Se ela voltar Eu vou dar um fim Na minha espera Te quero pra mim E essa aí pra quem tá sofrendo gostoso aí ó Só tomar uma cervejinha lá naquele bar Vivermos tão longe Não vou mais sofrer Só quero seguir Voltar a viver Vou compartilhar Com outra pessoa Com outra pessoa Que você se foi Partiu no amor Não vou me enganar Nem dizer que não Daria outra chance Desse pro seu coração Não vou enganar O meu coração Que se foi de vez Na minha paixão Na minha paixão Se ela voltar Eu vou dar um fim Na minha espera Te quero pra mim E tá legal, tá legal E balançou, balançou, viu Um abraço Um abraço pra todo o pessoal aí Do Goraio ó Olha o terra de forrozê, viu Tchau 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 Tchau